Jornal da Manhã. Rádio Nova Difusora, o melhor veículo da informação. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. IOS no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora. Cada dia, a mais perto de você. E aí? Já escolheu, amor? Só um minutinho, amor. Ô, garçom, qual é a senha do Wi-Fi? Ah, não temos Wi-Fi. Não? Ih, amor, não quero gastar meu 3G. É, vamos na padaria, vai. Meu Wi-Fi conecta automático. Se você faz de tudo pro seu 3G durar o mês inteiro, use o app do Bradesco. Saldos e extratos, pagamentos, transferências, investimentos, sem gastar a internet do celular. Baixe agora app Bradesco. Todas as transações com 3G grátis. A Cabo Net agora também é HD. Nova imagem, novos canais e novas velocidades de internet na sua casa. Com os pacotes combinados de TV mais internet, você tem tudo o que a sua família quer. Velocidade, diversão, torcida, informação e muita emoção. Assine Cabo Net agora mesmo. Ligue para 3956-1000 e surpreenda-se. Cabo Net, o mundo ao seu alcance. Francisco Rossi, Francisco Rossi, Francisco Rossi, você. Ouça de segunda a sexta-feira, do meio dia às quatorze horas, programa Francisco Rossi e você. Com esse amigo, você pode contar. Francisco Rossi e você. Com a sua participação no quadro Boca no Trombone. A apresentação é do seu amigo de sempre, Francisco Rossi. Você está precisando pintar sua casa ou sua empresa? Contrate quem entende do assunto. Pinturas Rodrigues, trabalhando sempre com produtos de qualidade, pinturas em geral, é com pinturas Rodrigues. Informações pelo telefone nove mega dois trinta e quatro nove dois oito dois. Falar com Abdias, pinturas Rodrigues. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz sua diferença, vem, você escolhe a dele, vota muito bem, por isso não pode faltar ninguém, vem pra biometria, vem. Acesse o site da justiça eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue zero oitocentos sete sete um sete oito sete oito e contribua a ACD. Quem acredita, doa. Ouça todos os dias das dezoito às seis da manhã, na mil quinhentos e quarenta, a programação da Rádio Transbundial, rota sessenta e seres, através da Bíblia, Mulheres de Esperança, ou um amigo na madrugada, e o melhor da música evangélica brasileira, é a programação RTM, na mil quinhentos e quarenta. Todos os dias, das dezoito às seis da manhã. Transbundial. Como é que cê conseguiu esse carrão? Guardando um dinheirinho. Dinheirinho? Cem reais. Como assim cem reais? Guardei cem reais no fundo de investimento Hiperfundo Bradesco um mês inteiro e foi sorteado. Hiperdica, hein? A promoção do Hiperfundo está sorteando mais de quatro e milhões de reais em prêmios no ano. Faça já pelo celular ou pelo site do Bradesco e, se precisar, pode resgatar a qualquer hora. Acesse banco ponto Bradesco barra Hiperfundo e saiba mais. Hiperfundo Bradesco. Guardar é bom. Ganhar é hiper. Certificado de autorização SEAE barra MF zero quatro barra zero meia um meia barra dois mil e dezessem. Alô moçada, aqui é o Jair Sanchi. E aqui é o Claudinho Marconde. Você gosta de música caipira? De segunda a sexta, das oito às dez, aqui na nova Divusora, programa Disparada Sertaneja. Disparada Sertaneja. Lantão de notícias. Geraldo Alckmin crê que a polarização entre PSDB e PT tem acabado. Apontado como possível presidenciável, o governador paulista analisou o atual cenário nacional e destacou a importância da aprovação das reformas em discussão no Congresso. Eu acho que essa polarização PT, PSDB, ela é coisa do passado. Eu acho que isso passou, a visão de futuro, ela tem que ser totalmente diferente. O Brasil precisa de construtores, né? O país vive uma situação de grande dificuldade do ponto de vista fiscal, uma verdadeira calamidade, com enormes desafios aí pela frente, indícios de retomada da economia, mas que precisa ser sustentável e por isso a necessidade de reformas, construção de um mínimo de convergência no país, convergência no país, para que a gente possa avançar. Alckmin optou por poucas palavras ao comentar uma provável nova candidatura à presidência. Essa questão de nomes, tudo tem seu tempo e no tempo devido nós o teremos. Ainda sobre o tema político, o governador paulista entendeu como grave a denúncia do ex-ministro Antônio Palocci. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Palocci afirmou que o ex-presidente Lula teria avalizado 300 milhões de reais em propina paga pela Odebrecht OPT, entre o final do governo Lula e os primeiros anos do governo Dilma Rousseff. Tadeu Inácio, Agência Rádio Dois de Notícias. ZYK sete dois três, Rádio Nova Difusora M mil quinhentos e quarenta, música, informação, esporte, utilidade pública. Rádio Nova Difusora, a serviço da população aqui tem mais alegria. Direção geral, Francisco Rossi, Nova Difusora M, São Paulo, Brasil. Agora você pode ouvir a rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. IOS no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Agora na Rádio Nova Difusora, programa o Wellington de Andrade. Músicas, músicas, prêmios, a sua participação. Sucesso da tarde. Gbit de Andrade. Gbit de Andrade. Gbit da tarde. Gbit da tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 CAPITAL DO ABC Você sabe por que, Welton? Por quê? Porque das 7 cidades do ABC São Bernardo do Campo tem o maior número de populares e de indústrias Que maravilha! E a Rádio Nova Difusora pega limpinho aí! Que maravilha! Tá ouvindo pelo rádio? Pelo aplicativo? Me fala aí! Pelo eterno Rádio à Força! Aí sim! Eu sou fanática pelo Rádio à Força, né? Ah, pelo Rádio à Força é melhor, né? Pega o espelho aqui a Nova Difusora Dá muito tempo que eu acompanho Que maravilha! Eu fico muito feliz, Gassete A Rádio Nova Difusora tá sempre aí trazendo novidades Eu quero te perguntar uma coisa O que você está achando do programa Wellington de Andrade? Wellington de Andrade é simplesmente fantástico Oh, que maravilha! Eu gostei, gostei do seu fantástico! Eu tô querendo É simplesmente fantástico Que bom, que bom Ficou muito feliz Wellington, eu conheço a tua cidade, Maceió Você conhece Maceió? Eu conheço Ah, é um lugar bom Porque os meus pais, eles são naturais lá de Caruaru, no estado do Pernambuco E é pertinho ali, né? É, depois do estado de Alagoas é em Pernambuco, né? Exatamente Eu conheço várias e várias cidades do Brasil Que bom! Isso é muito bom, viajar esse país lindo, né? Sim Aliás, o meu pai, quando ele era vivo ele foi caminhoneiro por algum tempo e ele me carregava no caminhão pra mim conhecer as cidades Mas depois eu viajei voando, né? E eu conheço muitas cidades Que maravilha, Gassete Fico muito feliz pela sua participação, querida Mas me fala uma coisa Qual é a música que você quer ouvir hoje, querida? Antes eu agradeço a você por me atender muito bem Desculpa pelo Wellington de Andrade Ah, tudo bem Agradeço a todos na nova difusora que atende os ouvintes muito bem E o meu sucesso de hoje é com o garoto lá de Goiás O Leonardo Lembranças Você conhece? Lembranças? Sim Leonardo, lembro Conheço Música muito bonita É uma regravação da cantora Kátia 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 A filhada do Roberto Carlos Artística, né? E você oferece pra quem, minha querida? Eu ofereço especialmente pra você Pra todos que fazem a nova difusora Eliana O Miguel Jackson, né? Isso Pra meu amigo Cadu Cadu E pra todos os ouvintes Desejo uma boa tarde Uma maravilhosa semana Com muita paz E muita luz Ó, de fundo, ó É essa aqui? Sim Então vamos ouvir Boa tarde Boa tarde Muito obrigada Tamo juntos É isso aí Alguém te ligou A gente toca Ligou, pediu, tocou Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Que eu não sou O que na verdade Eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Meus sonhos jogados Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Pelo ar Pendo essas contidas Nessa solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não esqueço Que te amei demais Pois ao mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Fomos tudo aquilo Que se pode ser E eu amo Pai mais do que se pode Crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Tentei ser feliz Tentei ser feliz Mas não deu Mas não deu E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar Quando eu Que nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Esquecer Você Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Pois eu não esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Fomos tudo aquilo Que se pode ser E eu não fui Pai mais do que se pode Crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Aí pra você Música linda Lembranças Leonardo Participando com a gente Que programa maravilhoso Você tá gostando Então liga pra cá Três meia oito um onze trinta e quatro Porque aqui Ligou Pediu Tocou Ligou Ligou Pediu Tocou Programa Wellington de Andrade Boa tarde Brasil Boa tarde Brasil E temos ouvinte Alô Boa tarde Boa tarde Wellington Mas que voz linda é essa hein Olha Olha Que eu vou acreditar em você Bebê Essa voz é muito linda Gostei Obrigado Obrigado Me fala seu nome A sua voz que é linda A sua é mais linda Tem uma voz Olha de locutor Olha Desculpe os amigos Que tem aí Mas você dá de dez A dez Desses locutores aí Imagina Imagina A gente tem que Tem que se colocar sempre Como aquele Que está a serviço Da comunicação É Mas a sua voz É muito Muito linda Você tem uma voz Maravilhosa Você tem uma voz Que você Conquista os ouvintes Ah que bom Muito obrigado É a pessoa que o locutor Que trata muito bem Os ouvintes Ele conquista É realmente Tem que tratar bem Todos os ouvintes Com certeza E pena Fala com esse Nosso produtor aí Para pôr você Mais uma hora Duas Está muito pouco Bebê Se colocar mais Eu vou gostar Eu vou adorar Pois é Mas ele tem que Colocar sim Você tem Você tem Uma voz muito bonita E Além de ter a voz Bonita Você conquista os ouvintes Porque tem locutor Que não consegue Conquistar o ouvinte É tem que conquistar Porque assim Cada ouvinte Tem um valor Muito grande A gente A rádio está A serviço dos ouvintes Dos nossos ouvintes É com certeza E você é um deles Muito obrigado Me fala seu nome Eu não perguntei seu nome Meu nome Eu me chamo Nisa Eu moro na Granja Viana Cotia Granja Viana Cotia Isso Opa Palmas aí Para a Granja Viana Cotia Para a Nisa Olha Nisa Obrigado Obrigado A sua voz É muito linda A voz de locutora De rádio também Meu Deus do céu Um monte de gente Confunde a minha voz Bebê Olha só Mas me fala uma coisa Isso é coisa da vida Hoje você vai ouvir Uma música muito linda Com certeza Eu gostaria de ouvir Com Agnaldo Timóteo Último Telefonema O Último Telefonema? Isso Se você não tiver Você pode pôr Etiqueta Também é dele? É dele Agnaldo Timóteo Agnaldo Timóteo Se não tiver Bebê Não precisa você tocar hoje Você procura E amanhã você toca Eu não sou Exigente que seja Na hora não Tá? Ah Imagina Mas me fala de novo A etiqueta Você falou? Sim É a última etiqueta É A última etiqueta E o Último Telefonema Isso Agnaldo Timóteo Se não tiver Nenhuma E nem outra Bebê Amanhã você toca Ah Mas eu te pergunto Uma coisa Escuta só Essa aqui É essa? É Essa música É muito bonita Ai Eu gosto Eu gosto Ele tem uma música Muito bonita Então vamos ouvir Agora Tá bom Meu amor Olha Eu vou mandar Para você Para toda a sua equipe Essa princesinha aí Que me atendeu Muito bem Eliana E para seus Dois filhos Lá Do outro lado Que deve estar ouvindo Papai Muito feliz da vida Um beijo Para eles Obrigado É Eu estou mandando Que eu também Eu tenho duas Dois Um neto E uma neta Minha neta tem onze anos E o meu neto Tem sete anos E nove meses Ah que maravilha É A minha filha Ela tem dois anos Mas eles ficaram No lugar dele Eu mando um beijão Para você E para eles Com muito carinho Um beijo de vó Para eles Muito obrigado E vai para todos Nossos amigos Ouvinte E para minha amiga Gracieta Que acabou de ligar E agora Tá bom Vamos ouvir Boa tarde E eu vou mandar também Para o meu amigo Domingos Domingos E o Cadu E o Cadu Muito bem Tá bom Meu lindo Um beijo No teu coração Deus que abençoe Tá Tchau Um beijão Beijos Nossos queridos Aí Não põe você Mais uma hora Duas horas Tá muito pouco Uma hora Eu vou pedir para o chefe Para ver se ele deixa Tá bom Beijos No teu coração Papai do céu Que abençoe todos vocês Amém Obrigado Vamos ouvir a música Sou eu Olha Telefonei porque Devo dizer Que estou partindo Nem sei Nem sei pra onde É que preciso Do distante Estou contigo Para sempre Acaba instante Pela vida E para os amigos Encontra o motivo Inventa o que queiras És forte e mentiras Lembranças amáveis A quem hoje preferes E de liqueza Mas Eu Voltarei Quero falar-te Não sei Não sei o que Por que Estou chorando Não faças caso Talvez seja Somente Porque Eu Te amo Esse é o motivo Eu Te amo Como Eu Te amo Mas que música linda Tô viajando agora no tempo Essa música é muito bonita Isa Muito obrigado Esquece de Gostei do seu pedido Ligou Pediu Tocou Nosso programa hoje Tá com sucessos especiais A vieta Vamos ouvir Ligou Ligou Pediu Tocou Programa O Wellington E o telefone O telefone Feliz E hoje Estou Estou aqui Estou aqui trazendo Tantas músicas bonitas Me pede uma música Mais linda ainda Eu vou pedir uma música Que eu gosto muito É Ao Lado de Deus Com Rick Renner Pode ser? Pode Me fala pra quem Você vai oferecer Querida Então Eu vou oferecer Pra Valéria Da Vila Ré Que ela é ouvinte Também E acho que tem Um amigo Que está aqui no Brasil Ele deve estar ouvindo Também Alberto Gamboa Na verdade ele é de Barranquilha na Colômbia Oh é de Colômbia Isso Mas lá também ele ouve Viu As rádios aqui do Brasil Eles curtem muito O Brasil e as rádios Que maravilha Pelo aplicativo Você já baixou O aplicativo da rádio? O aplicativo No smartphone A gente está disponibilizando Depois você pesquisa aí O aplicativo Nova Difusora Sim Então lá eles ouvem Pela internet Ah que bom Que maravilha A sua música Ela vai tocar agora Nossa Muito obrigada Eu fico muito feliz Liga sempre Viu Claro Obrigadíssimo Um abraço Um abraço Aqui o ouvinte ligou E ele vai ouvir agora Maria Rosa Butantan Muito obrigado Doze Agora quinze Vinte e três Essa música é linda Tive que ir embora Não pude Chegou a minha hora Tive que te deixar Amigo não chore O show tem que continuar Ninguém pode me ouvir agora Ninguém pode me ver Você canta Você canta Que estou ao lado Tive que ir embora Tive que ir embora Tive que ir embora Está aí pra você Estou ao lado de Deus E precisamos dele Precisamos de Deus Tive que ir embora Tive que ir embora Tudo bem querido Tudo ótimo Está gostando do programa Eu sou fã Eu sou fã da rádio Eu sou fã de carteirinha Que maravilha Sabe o que eu queria pedir pra você Pode falar Você tocar pra minha mãe Que ela adora essa música A Boate Azul A Boate Azul Eu vou falar pra você Os cantores que eu tenho Eu tenho com Bruno e Marrona Eu tenho com Joaquim Ah Eu tenho Joaquim Manoel Está aqui Isso Vamos tocar agora então Viu Ela tem 81 anos A gente está oferecendo pra ela O nome dela É Maria José Maria José Sua música Ó Com certeza ela vai gostar Vamos tocar agora Tá bom querido Muito obrigado pela sua ligação É isso aí A pessoa liga E a gente toca na hora Está chegando o sucesso Boate Azul Joaquim Manoel O ouvinte ligou E a gente toca com muito carinho A partir de agora Vamos ouvir 15 e 27 Obrigado pessoal aí de Alagoas Que está sintonizado pelo aplicativo Obrigado Pode ir baixando aí Viu Doente de amor Broturei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na Sonos A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vem curar a dor Deste mal de amor Na boa de Anso E quando a noite Vai se agonizando No clarão No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saíro de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boa de Anso E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saíro de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Júnior Aferece para todos Também ligou aqui José Aparecido Jardim das Flores Última canção Paulo Sérgio Paulo Sérgio Muito obrigado Também Elza Quer ouvir palavras Conchita Essa festa É o sucesso da tarde Valmi Jardim Veloso Deixa eu te amar Essa música é bonita E essa música é linda Deixa eu te amar Quero mandar um abraço Pra você Valmi Aí do Jardim Veloso Grande amigo Valmi Deixa eu te amar Eita Essa aqui relembra Tantos momentos Né gente Quero mandar um abraço Pra você Que está ouvindo A nossa programação E o Valmi Vai ouvir a música dele Agora Deixa eu te amar É isso aí gente Ó Na live Curta a página Nova Difusora AN1540 Abraço pra você Que está no Facebook Quero ir na fonte Do teu ser E banhar-me Na tua pureza Guardar em pote Botas de felicidade Matar saudade Que ainda existe em mim Apagar Teus cabelos molhados Pelo falho Que a natureza reta Com a sutileza Que lhe fez a perfeição Deixando a certeza De amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar Vou me embrenhar E dessa mata Só porque Existe uma cascata Que tem água cristalina Aí então Vou te amar São Jesus Na relva Na rede Onde você quiser Quero te pegar No copo Vou te deitar No sol E te fazer mulher Quero te pegar No copo Te deitar No sol E te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar E tem água cristalina Aí então Vou te amar Com sede Na relva Na rede Onde você quiser Quero te pegar No copo Te deitar No sol E te fazer mulher Quero te pegar No copo Te deitar No sol E te fazer mulher Eita música linda Música linda E temos participação De mais ouvinte Ligando aqui No telefone Três meia Oito um Onze e trinta e quatro Programa Wellington de Andrade Sucesso da tarde Quem tá na linha Alô Boa tarde Boa tarde Meu amor Que maravilha Quem é que tá Com essa alegria Toda aí É Eu 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 Que maravilha Palmas Pra Elsa Muito Muita alegria Isso é muito bom Tem que ter alegria Que paixão Querido Tá gostando do programa Nossa Eu 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 Você acredita Que eu fui A primeira ouvinte Quando eu 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 Hoje Que 1981 Começou A Transmitir Foi Foi Nesse Ano Não, foi na... Só que eu era de Fusora Oeste Ah, quando era de Fusora Oeste Que maravilha Nossa, aí eu não deixo de seguir vocês Então você merece Você merece uma salva de palmas Você é a primeira ouvinte É isso que a gente fica conhecendo Que já passaram muito E agora tem essa nova leva aí Que vocês é um amor Mesmo que a gente queira tirar Não consegue Isso é muito bom Marca a vida da gente Eu amo vocês de paixão Nossa, a rádio é tudo pra mim Que maravilha Quer ouvir que música querida Hoje eu gosto de todas as músicas Que eu vou pedir essa dupla Mas hoje com esse dia eu pedi Eu pedi palavras Com o Chitãozinho e o Sororó Que eles fazem parte da minha vida também Que eu sigo eles Como que eu ouvi, viu? Olha que maravilha Eu não sou fraca, não É essa aqui, ó É essa, né? Isso, meu amor Vamos ouvir? Boa tarde 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 Eu sei que é tempo de amar, e quero me entregar, amor. Eu sei palavras que eu falei, E não acreditou, o que fazer, se eu tenho só palavras, pra conquistar você. O que fazer, se eu tenho só palavras, pra conquistar você. O que fazer, se eu tenho só palavras, pra conquistar você. É só palavras, e palavras são todas as palavras, pra conquistar você. É só palavras, e palavras são todas as palavras, pra conquistar você. Mas que música linda, essa toca no coração realmente, hein? Gostei, Reza. Essa música é linda demais. Pra você que está ouvindo a nossa programação, boa tarde! Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Osasco! Boa tarde! Brasil! Ligou, ligou, pediu, tocou. Programa, o Wellington de Andrade. Boa tarde! Ligou, pediu, tocou, Wellington de Andrade ao vivo na Rádio Nova Difusora. Hoje eu estou tocando muitas músicas. Sem Limites pra Sonhar, quem pediu foi Valéria Villarré. É, Sem Limites pra Sonhar, quem vai cantar? Quem vai cantar? Fábio Júnior! Vamos ouvir agora. Boa tarde, pessoal da Villarré. Boa tarde pra você, Valéria! Essa é pra quem está apaixonado. Essa é pra quem perdeu um grande amor, mas está lutando por ele. E o conselho é? Nunca desista. Há uma chance Da gente se encontrar Por um luar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Ah E um homem e mulher Se trocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que o de nós vai ter que abrir E voar Há um beijo que ninguém vai impedir Não há Quando um homem e mulher Se fecham levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Não há conta a mão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode Inventar O amor O amor O amor A CIDADE NO BRASIL 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 119-4715-9759 Deixa eu ver aqui Um abraço especial Gostaria de ouvir Boa tarde Eli do Jaraguá Gostaria de ouvir a música É uma música especial Um abraço pra você Obrigado Eli do Jaraguá Eu não entendi aqui A canga do tempo Não entendi esse nome dessa música Mais um abraço pra você Eli Muito obrigado pela sintonia Tá aí ó Tem mais gente participando Quero agradecer também o Jonathan Que está ligando sempre A Paula Que está lá em Campinas Olha Foi passear Tá em Campinas Um abraço pra você Paula Muito obrigado pela sintonia Última canção Paulo Sérgio Quem pediu foi José Aparecido Última canção com Paulo Sérgio Um abraço pra você Muito obrigado pela sua participação Meu querido Sempre que puder Pode estar ligando aí Que a gente vai atendendo aqui Os nossos ouvintes Com muito carinho Tá bom Abraço também para o nosso amigo Pelé Do Helena Maria Ele pediu Orlando Silva Carinhoso Orlando Silva Música linda também Um abraço pra você Pelé O Pelé Ele veio aqui umas vezes aqui ó E eu atendi ele Pelé Veio participar do show sertanejo E veio pra rádio procurar O Jair Sanches Abraço pra você Pelé Muito obrigado pela sua sintonia Muito obrigado pela sua sintonia Tá sempre ligado aqui na programação Da rádio Nova Difusora A música Orlando Silva Daqui a pouquinho eu vou tocar pra você Carinhoso Música muito bonita também O Pelé tá sempre ligando e participando Do nosso programa Daqui a pouquinho Nova Esportes Vamos ouvir essa música Carinhoso E eu volto já já Lembrando que a programação hoje É feita pra você Com muito carinho Ligue pra cá no telefone E participe É Orlando Silva Cantando a música Especial pra você Gente ó Telefone 36811 1134 Pra você ligar também E pedir a sua música Só observação aqui Pelé Eu vou tocar com outro cantor Tá bom meu querido Eu vou cantar Com Nelson Gonçalves A música Carinhoso Um abraço E obrigado pela ligação Aqui no programa Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Bate feliz Quando te vê E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Foge de mim Ai se tu soubesses Como eu sou tão carinhoso E muito Muito que te quero E tu é sincero Meu amor Eu sei que tu não Fugirias mais de mim Vem 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 me sentir Valor Dos Ládeos meus Na procura Vem 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 Escuta Pobre Rたい V www. Meu coração Calma meu coração Meu coração Meu coração Ae, música linda pra você, gente. Agora são quinze horas e cinquenta e quatro minutos. Muito obrigado pela sua participação no programa Wellington de Andrade. Obrigado você que ligou no 36811134. Eliana, bom trabalho. Fiz um telefone hoje, muito bacana. A direção geral do nosso grande amigo Francisco Rossi. Na mesa de sonho mesmo fiquei. E o Miguel Jacques, sempre na técnica, fazendo um trabalho excelente. Mais um programa Wellington de Andrade chegando ao final, gente. Até amanhã com mais um programa em palmas pra você que ficou comigo até agora. Alegria, que bom. Muitos telefonemas, muitas participações ao vivo. Isso é muito bacana. Vou passar a vez agora pro Gomão Ribeiro com a programação. Tá chegando o Gomão Ribeiro, tá chegando o Nova Esportes. Programa especial pra você. Lembrando que o programa hoje vai trazer destaques especiais sobre os jogos que vemos aí no final de semana, no domingo. no sábado e no domingo. Gente, vem aí. Nova Esportes. O Hélio de Andrade fica por aqui. Até mais. Nova Difusora AN. Não fique aí parado, vendo o cliente passar na sua frente. Balanções. Escura o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. É bom. É bom.